Hoje se inicia um dia muito especial, nesse momento nós estamos indo e destino a São Górgia para fazer a travessia de Brasil e Argentina, nosso primeiro país e o país que está aqui no nosso coração depois de já ter passado vários momentos e muitas histórias por lá, né Su? É, nada melhor do que começar na Argentina essa história linda que é a Expedição Alasca Para quem está chegando agora, nós fomos de Kombi para a Argentina e aí fomos surpreendidos com a pandemia ficamos presos em uma cidade chamada El Calafate e foi cinco meses lá, gente a gente estava com outros casais de brasileiros, fizemos amigos, conhecemos pessoas incríveis lá e vivemos momentos inesquecíveis e agora a gente nessa Expedição vai passar por El Calafate de novo que é algo que a gente sente no nosso coração, né Henrique? Mas antes disso, antes de fazer a travessia para a Argentina, roda a vinheta e parte para o vídeo de hoje Chegamos na cidade de São Górgia aqui a gente vai fazer a travessia agora para a Argentina a gente já imprimiu aqui a documentação, é a carta verde que agora não precisa mais ser verde por lei agora então desde 2021 foi revogado, então não precisa ser mais verde que é ótimo para nós e também já aproveitamos e imprimimos o documento da nossa moto caso eles peçam apesar de ser Mercosul, né, a gente já imprimiu então a gente já deixou tudo certinho agora temos também fotocópias, né, do nosso identidade, CPF, a parte da carteirinha de saúde temos também a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir a gente recebeu bastante mensagem de pessoas perguntando mas ainda na Mercosul a gente não vai precisar utilizar ela nos países ali mais América Central, Estados Unidos, depois Canadá e tudo mais vai precisar e basicamente é isso Mercosul não exige passaporte, mas a gente já tem o nosso, né, também pode passar com RG normal e é bem tranquilo passar, gente, só realmente... vamos ver agora hoje como é que vai ser, nunca tiver um problema, né, Su? com moto a gente nunca atravessou, essa é a nossa primeira experiência na fronteira de moto é isso aí, mas antes a gente vai abrir aqui o nosso porta-mala, abrir isso e olha só como é que tá ficando a definição aqui dentro o notebook aqui em cima, o resto das coisas todas aqui dentro tá dando bem certo, eu gostei desse jeito que ficou o notebook, né, Su? ficou bem organizado e aí fica bem prático também, como a gente imaginou vamos só comer uma banana porque a gente quer comer do outro lado da Argentina já pra matar a saudade de uma coisa matar a saudade de uma empanada argentina agora a gente tá indo rumo à ponte internacional de São Borja pra gente passar pro outro lado da Argentina pelo que falaram pra gente, tem um pedágio aqui eu não conheço, a gente nunca passou por essa região, vai ser a primeira vez vamos descobrir na prática como que é pelo que falaram na van, né, o pessoal que passou de van, o Motorhome aqui pagou 120 reais então vamos ver a gente de moto se é o mesmo valor, se é mais barato, se é mais caro vamos ver como é que vai funcionar e estamos passando agora o Rio Uruguai, de acordo com o Maps, esse é o nome desse Rio e é isso aí gente, agora estamos na Argentina primeiro país de muitos muito legal, muito queridos como sempre até hoje nós nunca tivemos problema com o pessoal da Argentina espero que essa não seja a primeira vez também vamos lá 15 reais olá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá muitas graças ainda minha cabeça tá bugando português com espanhol saímos agora do pedágio, foi 16 reais, entrada da Argentina muito tranquila eu não sabia que era unificado, a Argentina tá ali de um lado, né, do lado direito e do lado esquerdo já é a parte ali do Brasil mas tá feito como a gente é brasileiro, a gente não precisa fazer a saída do Brasil agora, por exemplo, se a gente for pro Chile, a gente precisa fazer a saída da Argentina e entrar no Chile, né aqui na Argentina é tudo dividido por províncias assim como no Brasil são estados, aqui são províncias a província que a gente tá agora é a província de Corrientes e já chegamos em Corrientes com bastante corrente de arnos nossa, muito grande muito interessante que como a gente já veio várias vezes pra Argentina parece que a gente ainda tá no Brasil, sabe tá falando assim, esse sentimento parece que a gente tá em casa, né, Sofra? aham isso é muito louco agora vamo lá então, partiu, bora ali no IPF olá ali na estufa tava vazio, não tinha nada então a gente pediu pra ela e ela conseguiu fazer pra nós ela vai fazer três empanadas de carne e duas de frango e a gente tava com muita vontade, então... a gente ficou bem feliz eles tinham uns sanduíches prontos ali só que eram gelados, né? eram gelados, mas aí ela vai fazer pra gente e chegou o que a gente mais esperava gente, é muito bom empanada argentina deixa eu pegar um cornápolis ela falou que tá quente, né? uhum e detalhe, essa é daquelas prontas ainda, né, Su? mesmo assim já é delicioso uhum pô, e pode ter empanada no Brasil, mas não é a mesma coisa, gente empanada da Argentina é top saindo agora da cidade, já tudo abastecido, tudo pronto e vamos pra aventura a gente tá indo agora conhecer um parque nacional e provincial porque dentro desse parque tem as duas opções, dá pra ir dos dois lados aqui no caso é uma colônia e esse parque nacional e parque provincial, né, o parque Iberá Iberá, ele tem vários portais de entrada e vários tipos de acesso nós vamos na Laguna Iberá pra chegar até lá não é tão fácil, a gente vai enfrentar bastante Rípio e é pra estrear nossa expedição agora pela Argentina e é aqui que a gente entra Ruta 40 é isso lembrando que a Ruta 40 é a provincial não é a nacional vamos ver se esse trechinho já é a estrada de chão já é a estrada de chão, hein vamos lá, partiu então estamos no Rípio, oficialmente e gente, já dá pra perceber que é aquele barro vermelho, hein, Su? aquele barro vermelho, só pra matar a saudade da Amazônia por que a gente também decidiu fazer esse lugar? pra testar o nosso equipamento também a gente tá com bolsas, estanques dos lados, aqui na frente bastante peso e também nós estamos com uma caixinha lá atrás, né? então vamos testar tudo isso e ver se vai ficar tranquilo porque são vários e vários quilômetros aí de estrada de chão pelo menos os 200km de estrada de chão a gente vai enfrentar isso partiu, né? partiu do jeito que a gente gosta partiu do jeito que a gente gosta do jeito que a gente gosta do jeito que a gente gosta já foram rodados 85km nessa mesma via e gente, o chão ele é bem batido é aquele Rípio com pedras bem soltas olha aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó essa pedrinha por cima mas ao mesmo tempo ele é um Rípio tranquilo assim a gente tá conseguindo vir com bastante tranquilidade andando uma média de 60, 70km por hora a gente tentou andar um tempinho até mais rápido, né, Su? só que daí ela destabiliza muito a moto porque é muita pedra solta então é melhor ir mais devagarinho pra gente não cair e também a gente vai curtindo gente, a biodiversidade desse lugar é incrível e o interessante é que a gente não escuta muito falar dessa região e o interessante é isso, ó olha só, não passa ninguém a gente tá aqui no meio da rua é uma tranquilidade total é um lugar realmente espetacular que você se sente muito imersivo dentro da natureza acho que a gente tava com saudade disso, né? tava com muita saudade, gente esse aqui é apenas o segundo episódio e essa sensação que a gente sente aqui, ó de tá aqui, ó é isso aí, partiu então 40 minutinhos estamos chegando na nossa casinha de hoje bem-vindos à colônia Carlos Pellegrini bora tentar achar a nossa casinha a princípio vai ser num camping municipal, né, Su? isso, chegamos no horário bom agora é quase 5 horas da tarde então vai dar tempo de montar o acampamento bem tranquilo e depois fazer a nossa janta é isso aí, tomara que dê pra gente ver um pôr do sol bem bonito deu pra ver que aqui já tem ali atrás um rio bem grande acho que vai ser legal de mostrar pra vocês Su, acho que furou o pneu será? tô achando que sim, velho porra, bem na hora só que falta não, só que falta mesmo, né? eu vou ir até ali agora? é acho que furou? o primeiro pneu furou eu não acredito mas pelo menos chegamos na vila, né? bem na hora é vai lá, desce lá furou? furou eu vou ir com ela, tá? tá tu vai caminhando? vou, vou, vou quer deixar o capacete? não, não tá, qualquer coisa fala comigo no intercomunicador que eu vou estar de capacete ainda tá caraca, você vai ter que caminhar 400 metros, galera ainda bem que a gente chegou no lugar certo, galera na hora certa e aí Su? cheguei veio caminhando 500 metrinhos? aham foi longe? é meio longe por causa que capacete, roupa pesada então tá bom aconteceu ainda bem aqui, gente meu, na hora que furou o pneu eu falei caraca, ainda bem que foi aqui né Su? imprevistos acontecem mas a gente sempre dá um jeito é nóis sabe aquele papo? no final tudo dá certo o legal é que nós estamos no meio do mapa, gente olha aí, nós estamos no meio do nada mesmo vamos lá, vamos primeiro tentar descobrir se tem uma vaga pra gente ficar aqui hoje pra amanhã porque tá cheio, gente, mas o lugar é bonito, hein? vale a pena uma pena que a gente teve esse imprevisto logo aqui na chegada Henrique conversou lá no camping, mas não tem vaga então a gente conversou com o guarda de estacionamento a gente vai tirar as coisas aqui porque precisa tirar o pneu porque o moço vai nos ajudar a levar numa borracharia o guarda vai levar nós lá então bora lá com o guarda é incrível como surge gente pra ajudar nós, cara isso é surreal isso nos dá vontade de viajar olha aí a moto é enfermo olha aí como é? tudo bem? muito gostoso RG Pedro? é que viajo em moto e a 500 metros do camping sim sim, por favor eu vou vir a minha casa para dar um banho depois eu venho e carregamos a rueda e... bom como te chamas? Pedro Pedro muito bem você tem muito trabalho aqui? sim, tem trabalho eu acho que sim porque... tem muitas pedras tudo bem tudo bem eu tava falando com ele como é incrível tipo, a colonização dos gaúchos brasileiros é a mesma dos gaúchos aqui tipo, cara a vestimenta que ele tá usando a bombátia o chapéu o hábito de tomar mate é muito parecido então isso é muito interessante, sabe? os nomes das vestimentas são os mesmos da região sul do Brasil uma pena que a Sul não teve como vir, né? que ela deve ficar cuidando das coisas o perrengue ele faz parte, né? a aventura que a gente não esperava então... provavelmente eu não teria conhecido ele não teria conhecido o rapaz que nos ajudou o pessoal lá tirando as coisas então essa vivência que me faz querer viajar cada vez mais, sabe? não o perrengue o perrengue ninguém gosta de viver, né? poderia ter sido no meio do lado dos 120km, sabe? mas no fim as coisas acontecem como tem que acontecer e a gente conhece pessoas incríveis e isso é incrível demais é surreal e essa canção é especial é dedicada a todos os migrantes o mundo inteiro deixamos família barrio e o lugar se vino puesta arriba e a vida voltou a empezar simples foi a magia que nos echou a caminar um par de fotos e coragem a memória e o equipagem sempre, sempre atento seguindo cada movimento sempre, sempre atento tem um medo e tenho um monte gente que louco esse dia agora são 8 horas da noite mais ou menos a gente está indo comer alguma coisa eu ainda estou todo sujo eu e eu estamos com roupa de motociclistas ainda provavelmente a gente vai ficar sem banho hoje provavelmente a gente vai ficar sem banho hoje não conseguimos resolver nossos problemas ainda hoje vamos resolver todos eles amanhã a roda conseguimos colocar ela no lugar só que o freio ali ele deu um probleminha então na hora da fixação como a gente estava em várias várias pessoas tentando ao mesmo tempo querendo dar uma pressa na hora ali que ia anoitecer mas a gente só tem que agradecer que aparecem pessoas boas no caminho sempre, sempre, sempre assim às vezes a gente fica até sem acreditar nos gestos das pessoas tudo acontece por um motivo então que bom que aconteceu aqui perto chegando onde a gente já tinha apoio e a gente agora tem que se preparar para se furar o pneu sozinho só nós dois a gente já viu que olha tudo isso eu falo né é bom para a gente aprender várias coisas e nesse momento aprender que se furar o pneu sozinho eu ia a sua a gente tem que ter bastante preparo ou no caso a gente conseguir ter um cavalete central para a nossa moto que fez muita falta principalmente agora na troca com as pessoas então eu vou ver aqui na Argentina se eu consigo achar um cavalete central para a nossa moto e por enquanto vamos se aventurando mas gente foi muito divertido de qualquer forma é aquele papo que eu sempre digo a moto ela nos proporciona esse tipo de aventura que nos traz muita felicidade e é isso que a gente busca também conhecer novas pessoas e isso nessa aventura de hoje nos fez conhecer o Gustavo nos fez conhecer o Juan e superar nossos limites né gente e lidar com as nossas emoções ali o tempo todo a gente está rindo a gente está brincando é estressante no momento mas... nossa cara olha a história que a gente vai ter para contar a situação ela se resolve muito com o seu humor e a maneira que você lida as coisas então isso é muito importante e saiu uma pizza e uma cerveja e uma água da Patagônia por 50 reais eu acho que é muito barato a comida aqui na Argentina é muito barata lembrando que a gente está no local turístico e que é longe de outras coisas também longe de mercado e tudo mais então aqui é para ser mais caro que outras regiões mas gente valeu muito a pena o passeio gostamos bastante agora vamos voltar a descansar e assim a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido estamos indo rumo ao Alasca e no segundo episódio no primeiro episódio já teve perrengue então vamos ver como vai ser os próximos mas é isso a gente está adorando gente por mais que os perrengues estão sempre presentes com a gente a gente está adorando essa expedição embora que vai ter muito episódio pela frente aposto as suas apostas para ver se a gente chega a ser é isso aí gente um forte abraço para todos vocês até a próxima eu fui vamos beijos vamos vamos